Já faz um tempo eu parei de tentar desistir Vou levantar e descobrir aonde eu posso ir E a cada passo dado eu sinto que mais perto estou Vou continuar, encontrar meu lugar, cegueira em frente e nunca mais parar Hoje eu posso ver, consigo entender, só o tempo pode dizer Se o destino achar que devo te encontrar Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Engra a cabeça e olhe para cima A cada tromba é uma lição que a vida ensina Você vai ver que só você pode fazer Aquilo que pensava o impossível acontecer Não posso mais olhar pra trás e ver o que perdi A vida passa o tempo voar, não dá pra fugir E a cada passo dado eu sinto que mais perto estou Vou continuar, encontrar meu lugar, cegueira em frente e nunca mais parar Hoje eu posso ver, consigo entender Só o tempo pode dizer Se o destino achar que devo te encontrar Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou mudar, vou conseguir seguir Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está Eu vou deixar que me leve até onde está